Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, mas a internet mequinha? A internet mequinha? A internet mequinha? Caramba! Vai esquecer o nada. Acho que nunca jogou contra a Chaya, não. A vínima está parando, na moral, ela está parada. Para, caralho! O instinto guia os meus passos. Olha o farm da vinha. Ah, agora eu estou feliz, na moral. Eu não queria ir nisso. Eu vou ir na sua área. Olha, a Benny morreu. Você não pode me enjaular, invocador. Eu estou passando raiva aqui. Ficar muito. Olha, dois. Dois vai ficar. Eles devem estar do alto. Ele devem estar do alto. Os caras são só. Mas eu consigo dar nenhuma falta para você. Ele devem estar do alto, mas não pode. R$%&%&$%&%&%&%! Ele deve ser do alto. E o seu BOX vai? Olha o farm da gente, 20 de farm. Você tá com 21, sem Lujan. Na moral. Um aliado foi eliminado. Eu acho que ele flutuou. Dois caem na mesma hora. Se ela soltar não, ela já tá mais. Lame só precisa de farm. Precisa de muita coisa não. Agora tá jogando melhor, Zinho. Aqui. Ai, bebe! Eu vou avançar não, porque a Ben não sabe, mas eu vou avançar. Eu vou avançar. É isso que você chama de perpibilidade? Eu tô level 5 ainda. Ela colocou o ar de ali de novo. Eu não tenho quadra da visão ainda, só tô fácil, o ar de normal. É isso que você chama de ser civilizado? É isso que você chama de perpibilidade. 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 Eu extinto aqui os meus passos. O Shire tá 3-1. Não pode. Essa avenida é doida, ela tá daivando os caras. Ela tá daivando o cara 3-1 e ela tá 0-2. Ela tá doida, ela tá doida, ela tá doida. Morreu. Já é 3. Isso que eu tô com isso que eu dou toda a cura que eu posso pra ele. E o mid tá aqui, ó. 3 aqui. Voltou. Se você vinha o Uto a Shire sem matar ela, ela tá com menos da metade da life. Eu tenho exaustão. Mano, o bot tá muito fácil. Só que a Vayner é ruim aí. Pelo menos no mid tá 2-2, né? Vou guardar o grave aqui. Vou guardar o grave aqui. Fizeram o aralto. Vamos ver onde eles vão usar. Eu serei sua aralto. Sem coisa. Nossa, véi. Na moral, mano. Não pode me enjaular, Invocador. Tô lá no cu, véi. 0-4, mano. Ela morreu de flecha. Ó. Ele não desiste não. Tem 3, mano. 3x2. Ele vai lançar. Quantos? É, — Não. Tchau, tchau. O que é isso? Ah, mano, não vou ajudar mais a Veni não, na moral, o cara não sabe jogar, velho, olha lá, vai morrer, mano, ela vai pra cima, eu estou lá, estou sem redenção ainda, vai, nice, não sou mais reclamo na vida, não sou mais reclamo, não sou mais, não sou mais reclamo, não sou mais reclamo, não sou mais reclamo, olá, cadê? Una dragina não braga não braga será que ela está lento acho que esses caras estão bem Ajuda aqui, Pips. Ah, não pegou a fússia. Eu ia deixar, mas porém... Ah, tem três mortos e um só. Tá com meu pentinho, pode levar? Valeu. Você em forma de pulma, eu acho que dá mais dano, não? Na torre? Não, não, não. Vamos lá. 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 Mano, acho que eles estão na mesma coisa, não é possível Ai, o bicho Nossa, não me ajuda Nossa, tá ali, vai Vai fazer Nossa, tá ali Roubou o Red O Azahar Pô, mana, toido O bot é mais fácil de levar Ninguém leva lá, velho Ah, velho Eu fui usada O Azahar me usou Não, não, eu não fiquei Você viu? Ah Eu vou fazer sua tentativa Eu tenho que me lutar Não sou o primeiro bagabundo Perdi o baron, que merda Ah, vem e levou a torre Duas torres de bote Tá bom Melhor que nada Ó o Drago Próximo Drago é a montanha O Arda Já fizeram bagulho aqui É louco Olha o tanto esse bicho Espera aí, espera aí Que a Sashai tá forte pra caralho Olha o Vladimir Vai lançar Aí deixa eu ser Aparentemente Certo, não sai, é bom toxicity. É a meiaer o que eu ia fazer. Eu perdi a minha frente para a vida ali. Você não pode me enjaular com o avocador. Agora eu só saio. Ah, o Vladimir fica? Eu não sabia se eu ia ficar, meu velho. Sempre assim, né, mano? Toda partida, tipo, a gente quer levar o inibidor, leva o inibidor e volta. Os caras sempre quer ficar, mano. Três anos de LOL, mais de anos. Não sabe, velho, que é só levar o inibidor e voltar. Não foi eliminado. Os caras jogam LOL há mil anos e não sabem que é só levar o inibidor e voltar. Tem que ficar falando. Echo de Luda, hein? Ou então, o melhor cajado do vazio pra dar dano no... No Malkai e no... O que você consegue? Ok. Vamos agora. Nossa, eu achei que ele ia pra trás e ele ia pra frente. A Veni nunca tá com a gente, mano. Sempre tá splitando. Sei lá. Tchau, tchau. Tem que levar o bot e o top. A gente tem que ir no bot e o truando leva o top. Ou então a gente vai top e o truando leva o bot. Melhor, esse cara vai tentar fazer o barato daqui a pouco. Caramba. Não bateu. Agora ele... O que é isso?